Bom dia pessoal, vamos apresentar aí um pouquinho da nossa estrutura do centro de treinamento em Sorocaba vamos mostrar pra vocês o que a gente tem disponível para os nossos treinamentos online, tá pessoal? Eu acho legal a gente deixar aí quem quiser, quem tiver interesse em conhecer alguma dessas ferramentas a gente pode apresentar pra vocês online, tá? Temos diversas ferramentas aqui no nosso espaço essa é a nossa área das chaves as chaves pra serviço pesado da RID então a gente tem uma estrutura completa pra fazer treinamentos aqui presencial, no momento não estamos recebendo ninguém, porque a gente está com restrições devido a pandemia e a gente tem uma estrutura bem interessante também das máquinas pra compressão pra quem trabalha com gás instalação aí em geral da tecnologia pressing essas são as nossas nossa sessão de de rosqueadeiras, né? A gente tem aqui uma uma bancada pra fazer roscas em tarraxas manuais as rosqueadeiras elétricas modelos monofásicos até duas monofásico até três aí trifásicas até duas polegadas máquinas trifásicas até quatro polegadas, ok? essa aqui seria o nosso modelo maior e pra quem trabalha também com a instalação de incêndio as ranhuradoras temos essa ranhuradora elétrica aqui a gente costuma apresentar também, ok? essa seria uma das nossas máquinas pra instalação de tubos uma outra uma outra sessão bem interessante que a gente gosta de mostrar é a parte elétrica, tá pessoal? a gente tem uma máquina aqui com com várias funções pra crimpagem de cabos elétricos corte de alumínio com alma de aço e corte de cabo de cobre também então a nossa crimpadora a nossa máquina de corte R6 multifunções ela vai cortar cabos aí até quatrocentos milímetros quadrados pra você ter uma ideia aqui trezentos milímetros quadrados é mais ou menos essa bitola aqui a gente tem então essa máquina tem capacidade até quatrocentos pra crimpagem que é essa crimpagem aqui de quatro pontos até trezentos e oitenta milímetros quadrados a nossa nova área aqui da greenly também acho que é bem legal a gente apresentar temos ferramentas bem interessantes aqui como as ferramentas pra medição de de energia esses alicates amperímetros temos esses aqui bem interessantes também são flexíveis pra medição de corrente terrômetro esse aqui é o megômetro essa aqui é bem interessante também pra pra ser um equipamento de proteção individual tá pessoal a gente apresenta esse daqui com algumas ressaltos que a gente não tá numa área de alta tensão mas ele é um equipamento de proteção de 2.4 kV mínimo pra pessoa que tá aí numa numa área de alta tensão ok paulista revestimentos perguntou aqui você tem todas as ferramentas elétricas e a bateria temos temos sim a gente tem uma linha bem interessante pra crimpagem aqui da greenly tá máquinas como essa por exemplo você vai fazer crimpagem a bateria né até em cabos de 400 milímetros quadrados ok essas matrizes já são as mesmas de mercado né temos pra ofertar também mas são as mesmas de mercado no tipo U a gente tem crimpadora 12 toneladas temos 6 toneladas que no caso é essa daqui a gente tem crimpadoras também 6 toneladas um cabeçote esse piramidal aqui né que ele tem um ponto de compressão geralmente esse tipo de tecnologia ele garante aí uma área de compactação até maior no cabo ok oi Joyce bom dia bom dia RC máquinas essa ferramenta é bem interessante também pessoal vou mostrar pra vocês mas antes eu quero mostrar o que ela faz tá a gente tem vazadores também os vazadores manuais fiz uma live recentemente aí com essa com essa linha acho que bem interessante vocês darem uma olhada no YouTube tá lá disponível os vazadores hidráulicos tá a gente utiliza as mesmas matrizes aqui ó vou mostrar pra vocês essa aqui seria uma de duas polegadas ó de duas polegadas tá vendo esse aqui é o acabamento dela em duas lâminas aqui que facilita muito a vida do instalador que vai utilizar e fazer uma perfuração numa chapa ela divide a chapa em duas partes tá deixa o acabamento da chapa que você vai cortar seccionado em duas partes ok não facilita muito a remoção aí então essa máquina que eu tinha mostrado pra vocês ela nada mais é do que um vazador só que a bateria você tem a facilidade de ter um vazador sem precisar fazer esforço manual somente na bateria além disso tem uma linha bem interessante de serrascopo também serrascopo pra madeira pra metais não metais leves essa outra linha pra aço inoxidável ferramentas bem interessantes um acabamento bem legal as brocas escalonadas uma linha fantástica de brocas escalonadas da Greenlee que é bem bacana a gente vai apresentar numa próxima live pra vocês também as serrascopo de carbide que são bem bem legais uma outra linha que a gente vai apresentar numa próxima live mas deixem as sugestões de que vocês querem ver quais ferramentas vocês querem ver funcionando a gente tem bastante coisa aqui pra apresentar na área da Greenlee deixa eu dar um panorama aqui pra vocês verem tô tentando focar a imagem aqui tá meio difícil temos uma linha bem legal também de passafios profissional tá esse daqui por exemplo é um passafio com fibra de vidro específico é pra você utilizar se tiver alguma alguma linha viva na tubulação você vai utilizar esse uso de metal também esse aqui é um passafio todos são profissionais tá mas voltados para a indústria qualidade excelente são ferramentas aí que os instaladores procuram muito um passafio aí de uma qualidade mais superior além dos decapadores bem interessante nossos decapadores gostaria de apresentar também pra vocês uma live só com essa linha de decapadores que é bem bacana beleza pessoal essa aqui seria a nossa estrutura Greenlee mais pra cá voltando a falar de RID a gente tem uma estrutura bem legal com as desentupidoras vamos lá no início aqui essa aqui seria uma hidrojateadora essa daqui vai atender um mercado bem interessante desde as empresas de saneamento que utilizam caminhões pra desentupimento de de redes tem aquele caminhão lá que faz aquele desentupimento mas esse caminhão ele é muito grande e às vezes nem sempre ele está disponível numa cidade uma prefeitura por exemplo ao invés de ele ter dois caminhões eles preferem comprar ter um caminhão apenas e máquinas menores pra facilitar muito a vida de locais apertados onde as vezes o caminhão está ocupado você tem uma máquina dessa pra desentupimento basicamente o que ela faz ela vai desentupir as redes utilizando jato d'água então se é um jato com três pontos ele vai eliminar ele vai fazer uma limpeza total da parede do tubo essa é a diferença de uma hidrojateadora ela faz uma lavagem na tubulação então pra quem trabalha em shopping por exemplo gera muita gordura nos tubos então a gordura ela forma uma camada no tubo e uma crosta no tubo então você precisa lavar essa tubulação então o hidrojato seria uma solução bem interessante temos as máquinas de vareta desentupidoras essa aqui principalmente utilizada pelas empresas de saneamento temos também máquinas de desentupimento com molas utilizam molas desse segmento aqui são as seccionais então as máquinas seccionais são muito interessantes vão até 92 metros de comprimento em mola você pode desentupir redes até 10 polegadas essa de vareta que eu havia comentado você vai fazer redes de 8 até 24 polegadas e a hidrojato você trabalha também até 10 polegadas ok vamos lá essas câmeras de inspeção acho que é bem interessante apresentar também temos uma linha partindo desse cara aqui que é um que é um nossa câmera de entrada digamos assim para inspecionar redes aí de difícil acesso difícil alcance então você tem uma câmera como essa que ela é uma câmera semi rígida temos os monitores da linha Snake esse monitor já com o teclado para geração de relatórios também muito interessante para a indústria para as empresas de saneamento que fazem o trabalho nas tubulações as câmeras menores que vão duas três e quatro polegadas que são as câmeras micro 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 drain e a nano temos essa daqui que é uma câmera de vídeo inspeção bem interessante para trabalhos em túmulos até seis polegadas que esse aqui é o nosso sistema rm200 60 metros de comprimento até seis polegadas aqui a capacidade para vídeo inspeção essa aqui seria a nossa maior nossa maior câmera a gente tem até 12 polegadas aqui a capacidade vou mostrar para vocês a lente da câmera tem uns LEDs aqui na ponta esses LEDs aqui são o ponto de iluminação que você vai ter dentro da tubulação então aqui até 12 polegadas a gente consegue fazer uma vídeo inspeção tubos até 12 polegadas um cabo de 100 metros essa aqui seria todos os modelos da HID agora vem com uma tecnologia chamada TrueSense que você tem aprimoramento de imagem dentro da tubulação e você tem o inclinômetro da câmera você pode ver a inclinação dela dentro do tubo assim como as conexões agora são Wi-Fi os monitores da linha X todos esses que tiverem X eles tem conectividade então através desse monitor aqui você pode transmitir a imagem da vídeo inspeção para o seu celular para o seu tablet para ir acompanhando em uma segunda tela certo e é isso pessoal a gente tem uma outra estruturazinha bem legal aqui para mostrar as nossas chaves de instalação para torneira para válvulas de pia essa aqui seria a chave de torneira muito bacana essa chave também o Bistene grande Bistene falou aí levantou a bola aí que que a gente utiliza da indústria de óleo e gás pessoal da Naturg também no Rio de Janeiro tem desse equipamento aqui que é uma que é um equipamento fantástico para para você fazer relatórios de vídeo inspeção em tubulações vou mostrar essa outra chave aqui essa seria a chavinha telescópica para troca de torneira também para quem já sofreu muito aí debaixo de uma pia para conseguir soltar uma porca e soltar uma uma torneira essa daqui tem uma lanterninha deixa eu mostrar aqui tem uma lanterninha para você ter uma melhor visibilidade lá embaixo da pia o acabamento é fantástico também bem interessante ok as entupidoras para vaso sanitário também são bem interessantes tem vários modelos essa aqui é específica para vaso sanitário mas existem para mictórios para vários tipos de desentupimento tem uma estruturazinha aqui que a gente montou para mostrar como é que funciona é uma situação bem digamos assim uma situação bem crítica em uma tubulação com várias curvas então ela começa aqui nesse T então vai fazer uma curva sobe de novo sobe novamente com várias curvas para representar uma situação crítica extrema de desentupimento então a gente usa aqui nessa estrutura a desentupidora mais doméstica digamos assim algumas empresas que trabalham em residência fazendo desentupimento residencial usam bastante essa aqui é a empresa essa aqui é a desentupidora modelo PowerClear o design dela agora é transparente vocês podem observar que você consegue ver o cabo lá dentro após o desentupimento ela tem um drenozinho embaixo você pode tirar aquela sujeira que fica no tambor de água enfim fica dentro do tambor seria aqui para tubulações até uma polegada e meia a K45 que já é uma máquina que indicaria para um ramo já mais profissional essa máquina ela tem duas opções de cabo uma com sete metros outra com dez metros você pode colocar ela funciona bem parecida com uma furadeira então ela tem um acionamento aqui pelo gatilho e aqui com o avanço e o recuo do cabo é feito aqui nessa manopla então aqui a gente tem um cabo ponta bulbo mas temos outras opções de cabo também para serem feitas as trocas das pontas a gente vai mostrar também deixar aí na sugestão para vocês que tipo de produto vocês querem ver uma live acho que é bem legal a gente usar essa estrutura aqui também para mostrar como é que funciona desentupidora desse mesmo segmento de tambor temos a K400 também é uma outra máquina bem interessante ela vem com esse cabo aqui para você colocar outras pontas de série temos duas opções temos 15 metros de cabo 23 metros e outra na verdade o tambor ele tem capacidade até para 30 metros de série você pode selecionar 15 ou 23 metros mas o tambor ele tem capacidade até para 30 então se você já tem uma máquina dessa aqui você pode expandir seu cabo para 30 metros ok várias opções de pontas também diferentes pontas para você poder utilizar então essa máquina aqui até 4 polegadas K400 essa outra aqui também seccional até 6 polegadas a gente consegue utilizar a K50 que seria uma das nossas máquinas mais interessantes é uma máquina híbrida então você trabalha com tubulações desde 3 quartos com cabos menores utilizando esse tipo de acessório aqui o tamborzinho de cabo com o cabo dentro e você vai até 4 polegadas no cabo dela que é um cabo 5 oitavos ok deixa eu ver se eu tenho o cabo dela aqui para mostrar esse cabo aqui esse seria o cabo da K50 aqui a nossa nosso segmento de corrente de desentupimento por corrente expansiva é esse cara aqui é o Flex Shaft esse cara aqui basicamente com a rotação aí de um com o auxílio de uma furadeira você coloca uma parafusadeira furadeira aqui 2500 RPM e você consegue ter esse giro da corrente dentro da tubulação que vai proporcionar para a gente aí uma limpeza de parede assim como eu comentei lá da hidrojateadora a função disso aqui é justamente tirar as crostas das paredes ali da tubulação então o desentupimento por mola ele é bem efetivo para puxar resíduo ele às vezes digamos uma caixa de gordura ele vai fazer um furo ali vai fazer a passagem do fluido por um certo período mas ele não efetivamente vai limpar as paredes então o hidrojateamento e a tecnologia Flex Shaft você consegue fazer essa limpeza mais efetiva das paredes então é uma outra tecnologia bem interessante esse modelo aqui para tubos até 4 polegadas existe outro modelo também para tubos menores até 2 polegadas mictórios enfim tem uma gama bem interessante de acessórios também para vocês vocês terem deixa eu ver se eu acho uma corrente aqui aqui ó um acessório aqui adicional para você colocar e temos outras correntes também que tem são bits de carbide e ele tubulações de aço com raízes com incrustações mais pesadas isso aqui é excelente para limpar ok pessoal é um panorama rápido aí para a gente conhecer a estrutura tá esse aqui seria o nosso piso com piso levado com esse tubo transparente aqui para entender como é que funciona não só as câmeras a gente insere as câmeras aqui por esse caminho para observar uma situação real e as entupidoras também a gente tem um um sistema que a gente consegue ver como ela se comporta dentro de uma tubulação em uma situação real ok então acho que é bem legal a gente apresentar isso aqui também fica a sugestão aí para vocês sigam lá nossa página deixem o comentário de vocês lá e tenha uma excelente segunda-feira para todos beleza um abraço e até a próxima